Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre o mote dos 100 dias do Lula, que é o Brasil voltou. Olha que coisa. Não deixa de estar certo, né? Voltou a corrupção, voltou a roubalheira, voltou o pessoal a pegar as boquinhas do PT lá no governo federal, voltamos para o passado. Exatamente. Enquanto o mundo caminha para o futuro, o Brasil voltou, infelizmente. Essa notícia foi sugerida por Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, a imprensa tenta passar pano para o Lula, quer dar um jeito de falar que não, que os 100 dias é muito pouco, não dá para julgar um governo apenas pelos 100 dias e que não sei o que é lá, está só começando o governo. Mas a verdade é a seguinte, a marca dos 100 dias é uma marca que sempre tem algum peso, alguma colocação. E a verdade é que tudo que o Lula fez até aqui foi voltar. Voltar com o nome do Bolsa Família, voltar com o nome do Minha Casa Minha Vida, voltar com o nome do PAC, não sei o que é lá, só voltar coisas do passado sem avançar nada, sem dar uma solução para o futuro, sem nada de perspectiva, né? E até dentro do governo tem gente que está fazendo crítica a esse slogan, né? Porque a questão toda é, o Brasil voltou tendo a retomada do Bolsa Família como ponto principal. E ponto é esse, o Bolsa Família nunca foi embora, sempre continuou existindo, ah, mudou de nome para Auxílio Brasil, e aí um monte de gente, aliás, perdeu o Bolsa Família agora no governo Lula, né? O Lula passou um pente fino para reduzir gasto, tirou um monte de gente do Bolsa Família, e aí um absurdo esse tipo de coisa, e aí aquele negócio, né? O pessoal falou, não o quê? Voltou porque voltou o Bolsa Família, voltou Minha Casa Minha Vida, que era o Casa Verde Amarela, voltou o respeito às mulheres, nunca deixou também, voltou o respeito do Brasil no exterior. Ah, para com isso, pô. Nunca o Brasil foi tão achincalhado no exterior quanto no governo Lula no passado. E agora está sendo de novo. Hoje mesmo o Lula falou uma merda sobre a Ucrânia enorme, que está o mundo inteiro achincalhando o Lula por conta dessa besteira que ele falou, de que a Ucrânia tem que ceder território. Que maneira é ceder território? Que lógica é essa? O país foi invadido, não tem que ceder nada. Enfim, um absurdo isso daqui. Agora, a crítica que eles estão fazendo é justamente que para as pessoas do PT isso remete ao passado. Não é só para as pessoas do PT, não. Para todo mundo remete ao passado. Aliás, o Lula é a figura do século passado, no final das contas. Aquele cara que parou no tempo. Mesmo quem admite que ele estava certo lá atrás, sabe que ele é incapaz de evoluir, encarar os desafios modernos, que são muito mais complexos. Ele próprio está sentindo isso. Ele está querendo governar como ele governava lá atrás, em que ele mandava, todo mundo obedecia. E agora ele está reclamando que ele não pode mais fazer tudo, que o pessoal implica com qualquer coisa, que já estão falando impeachment dele. Aí aqui, o governo deveria estar jogando a bola para frente, não para trás. Isso traz uma coisa mais nostálgica do que esperançosa. É verdade, né? E outra coisa aqui, foi um especialista que disse que isso pode ter um efeito rebote, né? O slogan, o Brasil voltou, é um prato feito para a oposição completar com o que eles quiserem. Voltou a corrupção, voltou o aparelhamento do Estado. Oi, mas é exatamente isso. É isso que o Lula trouxe. Ele foi uma volta ao passado, a volta ao estilo PT de governar, em que o que importa é a militância também. O pessoal que está ali mamando nas tetinhas do Estado, está todo mundo alimentado. Já botaram um monte de petista no Estado inteiro, já aparelharam o Estado inteiro, já voltou a corrupção, o Odebrecht já está ganhando licitação de novo. Olha que coisa, né? Então, é isso aí que eu estou falando para vocês. De fato, o Brasil voltou. Infelizmente, voltamos ao passado. Retrocedemos uns 20 anos nessa eleição, porque algumas pessoas têm algum problema com o Bolsonaro. E eu culpo por esse retrocesso no Brasil, não o pessoal da esquerda, porque o pessoal da esquerda ia votar no Lula mesmo, todo mundo sabe. Eu culpo o pessoal isentão do MBL, do pessoal do Nando Moura, do PSDB de São Paulo. Eu culpo essas pessoas. Jamais eu votarei no candidato dessas pessoas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.